Bom, pessoal, como vocês devem saber, vida de gerente de RH não é fácil, tá? Cada dia uma adrenalina e as notícias que eu tenho hoje não são lá muito boas. A empresa tá querendo que eu acabe com o setor de vocês quase todo. Vai rodar muita gente aí. Por quê? Ai, meu Deus. Mas, gente, mas calma, calma. Calma, porque pra mim, tensão também rima com diversão. E é por isso que hoje nós vamos fazer a demissão gamificada. Vamos começar. Eu quero que cada um de vocês faça um X ou uma bola. Valendo! X ou bola? Bola ou X? Cadê? Epa! Deu linha aqui, hein? Muito bom, gente. Legal, legal. E agora vamos embora pro segundo jogo, hein, gente. Vamos lá. Cada um de vocês, sem levantar da cadeira, vai pegar um pedaço de papel. Corre! Papel! Eu quero um papel. Isso, vai. Isso. Ana foi. Epa! Ah, muito bem. Uma tesoura. Uma tesoura. Cadê? Tesoura vence papel. Isso, Ana! Tesoura vence papel. Cadê? 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 Eita, mais três eliminados, hein? Pega o seu banquinho e sai de mansinho. Muito bem. Agora uma pedra. Uma pedra. O quê? Pedra vence a tesoura. Cadê a pedra? Tem que ter pedra. Valendo a vaga! Que pedra? Como é que vai ter pedra aqui? Pedra na vesícula. Não, ninguém tem. Tá, então vamos resolver no jogo das perguntas e respostas. Atenção. Preparou? Capital do Tocantins. Valendo! Palmas! Pra você, Ana! Muito bem. Você ganhou! A vaga que já era tua, você ganhou. Parabéns. Que porra é essa? Isso aí é o nosso compliance. Eles não brincam em serviço, não. Muito bem, Ana. Parabéns por manter a sua vaga. Mas como a situação tá muito difícil, agora você tem dez segundos pra garantir o seu salário integral. Tá? Pra gente não cortar nada. Vamos ver se você consegue. Tem como você apagar a luz da sua casa aí, rapidinho? Vamos lá agora. Valendo! Dez segundos. Apagou a luz. Apaga a luz. Oi? Gato Mia. Miau! Muito bem, Ana. Agora é o seguinte. Você vai desligar o seu áudio. Não vai poder me ouvir. E aí eu vou fazer uma pergunta e vou fazer esse gesto aqui. Então você vai me dizer sim ou não. Tá bom? Desliga seu áudio. Desliga. Ligou? Sim! Você acabou de perder seu décimo terceiro, mas ganhou essa bela peça de aço inox aqui que vai chegar na sua casa sem endereço. Você só vai pagar o frete. Tá? Não enferruja. Maravilhoso isso aqui. Maravilhoso isso aqui.